A feira de máquina e implementos e insumos agrícolas da Cochupé vem neste ano com 117 expositores. E com tanta opção, as novidades devem chamar a atenção dos cooperados. Essa empresa de máquinas e colheitadeiras trouxe como novidade este ano a colheitadeira Reboque, que permite de 6 a 8 mil litros de café colhido por hora. As hastes plásticas podem ser removidas e permitir ao cafeicultor colher apenas os grãos maduros. Na verdade, a PMI-UTR é um lançamento da Pinhalense dentro da feira, que tem como proposta conseguir atingir um mercado adicional àquele que acontece para aqueles que antes trabalhavam com a máquina automotriz. Esta empresa sul-coreana de tratores mostrou para os cafeicultores esta novidade. O trator compacto com cabine de fábrica traz comodidade para o operador sem perder a funcionalidade. E o que ela traz de benefício é justamente a proteção que ele tem contra chuva, poeira, insetos. Ele está sempre bem aclimatizado ali, que ela tem ar-condicionado com fio de carvão ativado. Tem som, tem geladeirinha para manter a boinha dele quente. Em território onde prevalece a cafeicultura de montanha, como é o caso do sul de Minas, as derrissadeiras manuais têm espaço cativo na lista de compras do produtor. E foi o que aconteceu neste stand que ficou lotado durante os dias de feira. Tudo por causa das mãozinhas. Aqui nós estamos com três modelos, né? Um modelo já anterior, muito tempo que a gente utiliza essa máquina, a venda dela. Temos o duplo que lançamos há dois anos atrás e o DCM15. O DCM15 o que é? Ele tem os dedos mais longos, ele permite colher mais café em menos tempo, tem duas velocidades de ação, você pode começar vibrando mais com o café mais verde, terminar a colheita com a velocidade, a menor velocidade, para colher o café mais seco. Quando a gente anda pelos estandes da Femagre, é possível ver coisas impressionantes. Você pode estar se perguntando por que eu estou com uma jaqueta como essa em pleno verão, mas o fato é que essa blusa, ela ventila, deixa o corpo mais fresco, enquanto está na lida na roça. E além disso, a jaqueta, ela também carrega o celular. A refrigeração acontece por causa das ventoinhas que são ligadas na bateria, que pode ser usada em uma série de outros equipamentos. E com essa jaqueta é uma fórmula dele poder trabalhar de uma forma mais confortável, né? Tendo aí uma capacidade, porque a bateria da Makita permite, então, que você carregue esse sistema aqui, um ventilador, e aí você vai jogar ar para dentro da jaqueta, refrigerando o corpo da pessoa, podendo aí trabalhar o dia inteiro de uma forma muito mais tranquila, muito mais confortável. Neste ano, a 15ª Femagre tem mostrado que o cafeicultor anda animado a fazer as compras. Efeito da safra, que promete ser de mais de 49 milhões de sacas em 2016. E nós viemos com uma expectativa muito boa para a Femagre. Imaginávamos que íamos ter uma Femagre esse ano superior ao que nós tivemos no ano passado. Nós nos posicionamos muito bem junto a Cochopé esse ano, para estarmos trazendo uma série de benefícios para os produtores que estariam visitando a feira esse ano. E conseguimos perceber isso ontem. No dia de ontem, o número de protocolos de pedido de intenção de compra já superaram o mesmo volume exercido no ano passado. Então, o resultado da Femagre 2016 desse ano já é superior à Femagre de 2015. A Femagre, já faz 10 anos que a gente participa. A gente tem a oportunidade de estar em contato com o produtor, mostrar o equipamento para ele, contar como que funciona a máquina, dar todas as instruções. Alguns vêm procurando alguma peça, alguma coisa. É fantástico. E realmente, a organização da feira, do jeito que ela está, cada ano melhor. Cada ano tem que parabenizar a Cochopé pela feira, que é fantástico. A gente está muito contente.